Boa noite! A gente está de volta. Sim, está começando agora a quinta temporada do Greg News, aquele programa que vocês passam o ano inteiro reclamando, que está deprimente demais, que não dá para assistir, e assim que acaba, vocês ficam pedindo para voltar. Cadê? Cadê meu desespero? Eu quero sofrer! Esse é o espectador do Greg News, uma pessoa que gosta de chorar com fatos, com embasamentos, com dados, com fontes, com essas fontes aqui do lado. Mesmo que passe tão rápido que eu sei que você não consegue ler. Mas não precisa ler. O que importa é saber que algum especialista ali validou o seu desespero. Aqui, nesse programa, a gente faz fact-checking para se chorar apenas com a realidade mesmo. Aqui é depressão com o lastro. Todo mundo fala dessa do violinista do Titanic, quem viu o filme lembra dele? Lembra? Aquele cara tocou violino até o final do naufrágio, o mundo acabando ali, o barro caindo, o pau quebrando, e ele ficou lá tocando violino. Todo mundo pensa, tadinho, não é que bonito? Mas acho que ele teve sorte, tem sorte de tocar violino, que é um negócio que combina com o naufrágio. Eu diria, inclusive, que é o melhor instrumento para uma situação de naufrágio. Por ser de madeira, inclusive, ele ainda pode servir de boia para o músico. Tenho pena do pandeirista do Titanic, coitado. Porque não dá. É um instrumento que não serve de boia, claramente. A cuica, por exemplo, menos ainda. E ele não torna a morte de todos mais solene, mais digna, muito pelo contrário. Tenho pena do pandeirista começar a se tocar ali e tomar um tabefe, tomar um tapa. O que é isso, cara? Todo mundo morrendo? Você tá tocando pandeira, porra? Entendeu? É a mesma coisa do comediante do Titanic. O comediante do Titanic... Certamente tinha um comediante no barco. Não tenho dúvida que tinha, porque todo cruzeiro tem um número de comédia, ou um animador de plateia, alguma coisa. Então tinha um comediante no Titanic. E eu imagino ele ali, coitado, com o barco afundando, o pau quebrando, e ele lá... Ô, pessoal, calma aí! Quem aqui é casado? Uma coisa que eu não entendo é casamento. Que casamento, hein? E ninguém... O que você tá fazendo, cara? Tão, porrada, quebrando ele lá. Calma aí! Imagino que ele tenha apelado pro trocadilho, o que esse comediante faz quando sabe muito o que fazer. Ele vai lá e... Segura no mastro! No meu não, hein? Deve ter tido esse momento, eu imagino. Porque a comédia, se fosse um instrumento, ela seria uma espécie de cuíca. Você não toca cuíca durante um naufrágio. Mas é isso que a gente faz. Então vamos lá. É isso que a gente é. DJs de velório. O Greg News é uma espécie de MC de chacina. É pagodeiro de naufrágio. É isso que a gente faz. E faz um ano que os dias parecem iguais e a gente tá preso dentro de um TikTok. Mais especificamente, um TikTok da Daniele Lopes, que é a paraense que ficou famosa na rede por dançar sempre o mesmo trecho da mesma música com o mesmo sorriso. Hein? Me diz. A Danicia tá pro carisma, não pode se apaixonar. A Danicia tá pro carisma, não pode se apaixonar. A Danicia tá pro carisma, só não pode se apaixonar. A Danicia tá pro carisma, só não pode se apaixonar. Você tá num macete, só não pode se apaixonar. Caso não tenha entendido, a letra diz que a Dani senta com carisma, só não pode se apaixonar. E ela chama a Dani, aliás, também uma coincidência, ela dança sempre essa música com esse mesmo sorriso no rosto. Por que ela faz isso? Ninguém sabe. Mas que bela metáfora da nossa condição na quarentena. Fazendo todos os dias a mesma coisa, mesma coreografia, no mesmo lugar, e se esforçando pra manter um sorriso no rosto, sentando com carinho, sem poder nem se apaixonar. Embora os dias pareçam iguais, muita coisa aconteceu na nossa vida. Com a piora da pandemia e o colapso dos hospitais, como vocês podem ver, nem mais minha mãe tá na plateia. Então, a única risada que vocês vão ouvir é a da minha irmã, que é da equipe também, e ela herdou a risada do lado do meu pai, na verdade, que ri pra dentro. Então, você não vai ouvir ela rindo. Ó, foi isso. Parece que é uma cadeira em perroca. Não, é a minha irmã que tá rindo. É isso, tá? Então, se tiver um rame no áudio... Tô até avisando já. Tá avisando o áudio, esse ramezinho é a risada dela. Nesses meses que a gente tava fora do ar, o Trump perdeu as eleições, extremistas de direita invadiram o Capitólio, aparentemente liderados por um xamã chifrudo, Bolsonaro trocou mais uma vez de poste no Ministério da Saúde, ou de saúde já no Ministério de Poste. Enquanto o navio errou a baliza, encalhou fechando o canal de Suez, Lula brotou no bailão pra desespero do Ciro Gomes, e o BBB cancelou e descancelou quem tentou cancelar a cultura do cancelamento, tornando essa palavra cancelamento, inclusive oficialmente cancelada. Então, sem falar, claro, nessa escalada vertiginosa de mortes. Ninguém parece concordar sobre qual é a melhor maneira de se dirigir ao maior responsável por essas mortes, que é ele, Jair Bolsonaro. A lista de insultos pra ele não para de crescer e muitos parecem cair com uma luva. Afinal, qualquer palavra parece mais adequada pra descrever o presidente do que a palavra presidente. Você fala presidente, fala o quê? Qual? Desculpa. Quem? Qual? Tem, é do Brasil mesmo, você disse? Tem. Ah, tem. Agora, no momento, tem um presidente. Gente, o Brasil não é tipo o Rio de Janeiro, que tá batendo para o Ímpar pra ver quem manda? Eu achei que fosse assim. Tem um cara lá, tem um presidente. Gente, que todo dia a gente aprende coisa. A lista de xingamentos é vasta pra Bolsonaro e varia de região pra região. Dois tocantinenses, inclusive, foram alvos de inquérito da Polícia Federal por comparar Bolsonaro a um pequirruído, que é o termo tocantinense para o que o pernambucano chama de basculho e o mineiro chama de restoio de bosta, ou pioi de cu. Alguns preferem usar um termo técnico, como genocida. Mas outros relutam que, embora milhares de pessoas estejam morrendo por sua causa, pra classificá-lo como genocida, precisa ver o que os advogados chamam de dolo especial. E, nesse caso, não é só que ele tem que querer matar a população pra ser um genocida, ele tem que querer matar uma parte específica da população. Bolsonaro, ao que parece, não tem nenhuma preferência explícita em termos de cadáver. Ou seja, ele até pode ter dolo, mas não tem o dolo especial. Nem isso no Bolsonaro era especial, nem o dolo. Ou seja, não tem o dolo mesmo, um dolão. Ele tem um dolinho. Não confundir com o dolinho, que é o mascote do Guaraná Dolly. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Sim, o Dolinho é claramente bolsonarista. Afinal, ele é uma garrafa de plástico extrativista que encheu a Amazônia de indústria e caminhão e que não está respeitando o distanciamento social com o índio. E o índio, se vocês viram, é dos Estados Unidos. Esse cocar que ele está usando é Comanche. Sim, Dolinho. Mas cá estou eu. Não sei por que estou falando de Dolinho por causa de dolo. Ou seja, eu estou igual o quem? O comediante do Titanic, fazendo piada com o trocadilho, porque o mundo está acabando. Mas vamos lá. A gente vai, nesse programa, trazer a solução para esse grande problema, que é como chamar Bolsonaro. E depois de muito debate na redação, ele chegou à conclusão que a palavra mais precisa para definir o sujeito é uma palavra simples, conhecida de todos, falada em todas as regiões do Brasil. Co-Varde. Quer dizer, quase todas as regiões do Brasil. Em Pernambuco, eles chamam de frouxo, em Minas chamam de Zé Ruela, e no Rio é peidão e em Curitiba, chamam de juiz de primeira instância. Desde a campanha presidencial, que Bolsonaro já mostra sinais de covardia. Ele passou meses fugindo dos debates, mesmo quando já tinha sido liberado pelos médicos. Não faz sentido, até porque o debate da Globo não é exatamente um passo ou repassa, entendeu? Você poderia fazer sentado? A não ser, claro, que ele fosse moderado pelo Luciano Huck. O candidato tem 30 segundos para a tréplica que ele fará andando no monociclo na corda bamba. Vai, loucura, loucura, loucura. Eu não sei por que o paulista, não sei se você percebeu. O paulista, em geral, rico, ele tem rinite. Em geral, o rico da fara-lima, ele fala... Tem a ver, talvez, com a poluição, não é? É somente o paulista rico. É o PIB. O PIB do Brasil, olha que tristeza. Fala... Sabe se é pessoa rica, se ela não fala... Tem uma espécie de... Rinite do PIB. É um fenômeno que os otorrinolaringologistas têm que estudar, inclusive. O rico paulista não pensa. É, ele pensa... Mas vamos lá. Dá pra entender porque ele tem medo do debate, tá? Porque é um lance de família. Eles se cagam, inclusive, literalmente. Como você já sabe, Flávio Bolsonaro foi acometido de diarreia no debate pra prefeitura do Rio. E se você ainda não sabia disso, é porque você nunca assistiu esse programa, porque esse foi o fato mais citado ao longo da história do Greg News, pra desespero do jurídico. Mas o pior é que, depois de eleito, Bolsonaro continuou fugindo. Dessa vez, fugindo de perguntas. Bom dia a todos. Minha pergunta pro presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fixos? Acabou a entrevista. Presidente. O cancelamento da comitiva do Egito. Outra pergunta aí. Presidente. Outra pergunta, vamos lá. Presidente. Como que o senhor avaliou as situações envolvendo o ministro Sérgio Moro? Pode falar sobre isso, presidente. Eu prefiro ver do que responder a pergunta idiota de você. Estão respondendo? Não, presidente. Passa pra outra. Outra pergunta, por favor. Vamos falar de Brasil e de Goiás. Mas... Já sei qual a tua pergunta. Para entender. Por que o senhor não gostaria de responder sobre essa assunto? Outra pergunta. Mais nada? Obrigado. Então, ele pode ser covarde, mas ele também pode ser só lacaniano. Tá? Porque ele tá interrompendo a entrevista no clímax. Vai ver, ele tá fazendo isso pro repórter poder refletir sobre essa questão. Vamos deixar em suspenso. Leva pra casa essa pergunta? Ou talvez ele esteja só exercendo seus direitos de permanecer calado, já que tudo que ele disser poderá ser usado contra ele no tribunal, provavelmente de Haia, no caso dele. Ah, mas Bolsonaro, ele não pode ser covarde porque ele grita? Ele levanta a voz? Sim. Só que eu não sei se você já percebeu, tem algo em comum entre as pessoas com quem ele fala mais grosso. São mulheres. Como a deputada Maria do Rosário, a jornalista Patrícia Campos Mello, a repórter Manuela Borges, sem falar numa funcionária de um banco que prestou queijo por agressão, e na ex-mulher dele, que afirmou ter sido ameaçada de morte. No Congresso, Bolsonaro entrou na discussão com o deputado Márcio Fortes uma vez, então ele ameaçou bater na assessora do Márcio Fortes, a Celeste Guimarães. Por que ele não ameaçou bater no Márcio logo? Porque ele era mais forte. Desculpa por essa. Bem que a Michele disse, Michele Bolsonaro já disse que dentro de casa gostaria que seu marido tivesse um pouquinho mais de energia. ou seja, além de covarde, Bolsonaro sofre de disfunção enérgica, no caso. Apesar de toda essa covardia, Bolsonaro tem muito orgulho de sua suposta coragem, tanto que ele anda por aí com uma medalha de bravura, sim, chamada Medalha do Pacificador com Palma. Ele ganhou uma medalha, no caso, por ter salvado um soldado que não sabia nadar em 78. Agora, um detalhe que ele costuma omitir quando conta essa história é que ele só ganhou a medalha porque ele pediu, sim. Ele pediu, ele solicitou uma medalha 40 anos depois do ocorrido, em 2018, ele foi lá e solicitou pro comando de exército. Na época, ele era candidato a presidente, eu preferido do exército, inclusive. Então, não sei se por coincidência a solicitação dele foi atendida. Dá a medalha logo pra ele que ele tá pedindo. Se não fosse atendido, ele poderia ter comprado a medalha. Sim. Uma medalha idêntica. Por quê? Porque a gente descobriu procurando que ela está à venda no Mercado Livre por 490 reais. Sim. Aliás, eu queria dar parabéns a esse militar aí que fez o único uso digno de uma medalha de bravura que é vender no Mercado Livre. Até que veio a pandemia e, nesse momento, Bolsonaro se mostrou o presidente mais covarde do planeta. E aí vai ter quem diga, covarde? Não. Ele foi só incompetente, preguiçoso, relapso. Eu entendo as pessoas pensarem isso, mas a verdade é o contrário. Bolsonaro foi supercompetente na execução do seu plano. E é claro que tinha, sim, um plano. Só que era o plano mais covarde possível. Ele escolheu se render ao vírus. Diante da sensação de que ia ser difícil vencê-lo, Bolsonaro se ajoelhou, traiu o Brasil e se aliou ao inimigo. Você lembra do Dom João VI? Por medo de Napoleão, que estava chegando, o que ele fez? Ele fugiu cagado pro Brasil. Ele entregou Portugal sem exército nenhum pro invasor e, ó, saiu com a corte e ouro. Falou assim, pode ficar, tá? Que eu vou pra Fernandes de Noronha. Brasil, na época, era uma grande Fernandes de Noronha, inclusive com a parte do surubão. Sim, foi isso que Bolsonaro fez com o vírus. Com medo de lutar, ele achou melhor perder por W.O. E fez o Dom João VI. Ah, então Bolsonaro bolou um plano sozinho? Não, não. Não bolou nada sozinho, talvez na vida dele. O plano não é dele, provavelmente veio da mente confusa de uma figura nefasta chamada Osmar Terra, o doutorível brasileiro, ex-ministro de Bolsonaro. Lá no comecinho da crise, o Terra começou a dizer... Desculpa, eu vi essa imagem maravilhosa. Nossa arte botou aqui ao meu lado. Ele começou a dizer que nenhuma pandemia dura mais do que 13 semanas e que no Brasil morreriam, no máximo, duas mil pessoas. Sim, ele falou isso. E continuam dando ouvido. Até hoje estão entrevistando essa pessoa que falou isso. Foi ele, também conhecido como Osmar Terraplana, que popularizou no Brasil a ideia de que pandemias vão embora naturalmente. É uma hora que elas cansam da gente e vão embora. Desde que elas contaminem uma certa porcentagem da população, é uma hora que elas cansam. Então, é melhor pegar logo todo mundo com Covid. Pra ele, eu acho que Covid é uma espécie de catapora, entendeu? Põe logo as crianças pra brincar junto, quanto antes pegar, melhor. Ele achava que a gente, assim, atingiria a chamada imunidade de rebanho. Tem esse nome, provavelmente, porque se você acreditar nisso ele precisa ser gado. Nada faz o menor sentido nessa teoria, até porque se fizesse não existia vacina contra a varíola. Bastava a gente ficar se lambendo a ferida um dos outros, quem pegar pegou, as feridas tiver corta os braços também se perder, entendeu? Só que o rebanho adorou essa teoria, mesmo que ela não tenha nenhum respaldo científico, aliás, talvez por isso mesmo, ter algo atraente pro rebanho, de não ter respaldo, deve prestar. Acho que o Bolsonaro gostou, não foi nem por isso, foi porque essa teoria da imunidade de rebanho, ela envolve fazer precisamente porra nenhuma, que é precisamente o que ele mais fez ao longo da sua carreira de deputado. Então ele falou, acho que isso aí é comigo mesmo, vou fazer bem isso aí. O Terra foi exaltado nas redes bolsonaristas, que criaram a hashtag Osmar Terra tem razão, na linha do Olavo tem razão, e dá pra deduzir que, quando precisam subir uma hashtag dizendo que você tem razão, é provavelmente que você não tem razão. É tipo medalha de coragem. Ninguém realmente corajoso vai receber, sobretudo se a pessoa tiver que pedir pra receber, que imediatamente anula o ato de coragem. Você não vê ninguém subir uma hashtag, no caso tem razão, você não vê assim, Darwin tem razão. Não, não precisa, né? Assim, hashtag idiota, enfim. Mas vamos lá, Eduardo Bolsonaro foi um dos articuladores do movimento Osmar Terra tem razão, e ele postou no seu Twitter esse vídeo aqui com essa edição bizarra. É um absurdo fechar shopping, é um absurdo fechar, proibir transporte coletivo, a economia vai quebrar, a recessão vai ser muito pior que essa epidemia. Em 12 semanas, 13 semanas terminou tudo, mas a recessão vai durar 5, 6 anos ainda, e muita gente vai empobrecer, ficar na miséria, por causa do alarde, do pânico que está se instalando na população. A epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Ah, é assim que termina uma epidemia? Eu imagino então que nos anos 90 ele tenha feito suruba sem camisinha, pra acabar com a epidemia de AIDS, né? Era sauna, era casa do Dória, era Fernando de Noronha, tudo de manhã à tarde à noite, tudo sem camisinha, porque tem que acelerar logo. O vírus tem que pegar todo mundo. Ele acha que ele é o Ash. Não sei se vocês lembram do Ash, no Pokémon, cujo slogan era TEMOS QUE PEGAR. Ainda esquece que o vírus, assim como o Pokémon, Osmar Terra, evolui. Daí pra frente, as previsões malucas do Osmar Terra foram abraçadas pelos bolsonaristas, incluindo pelo bolsonarista mais extremo, que é o próprio Bolsonaro. Minha opinião é a mesma do presidente Bolsonaro. O vírus, ele só termina a epidemia depois que 70% da população tá contaminada. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter ou 70%. Não vai fugir disso. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Que chuva é essa que vai atingir você? Assim, essa analogia só faria sentido pra alguém que nunca ouviu falar em guarda-chuva, capa de chuva, toldo, teto, tenda, gazebo, coreto, telhado, marquise, laje, casa, oca, caverna, chapéu, ou qualquer coisa já inventada ao longo da história pra se proteger de uma chuva. Inclusive, tem um ditado carioca, que eu nunca entendi, não sei se você já ouviu isso, mas diz-se no Rio que em chuva de pica, tu escolhe a menor e senta em cima. Por que dizem isso? Porque assim, se tiver um monte de problema aí, pega o menorzinho. Aí o carioca, pra exemplificar isso, fala, em chuva de pica, escolhe a menor e senta em cima. Não faz sentido, tá? Porque se tiver chovendo pica, eu acho melhor ficar em casa, sinceramente. Tem uma coisa muito errada no mundo. Se abrir a janela e tem rola chovendo, sai não. E se sair, não escolhe o menor e senta em cima, entendeu? Se sair, evita que uma rola bata no seu olho, fica debaixo de uma marquise, não sei. Bolsonaro teria achado que Noé, por exemplo, era um covarde de construir uma arca. Por quê? Essa chuva vai pegar todo mundo. Em plena pandemia, ele acha que ficar em casa é um ato de covardia e que se expor ao vírus, é um ato de coragem. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? O vírus tá aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Ele tá zoando pessoas que simplesmente não querem ser vítimas de um vírus que mata por sufocamento. É muito covarde ser corajoso com a vida alheia. Você pode até dizer, ah, mas ele pegou o vírus também. Sim, mas como ele mesmo disse, ele nunca achou que ele podia morrer, com seu famoso histórico de atleta. Sem falar que ele é presidente. Ele sabia que nunca ia faltar leito de UTI pra ele. Nem médico vai examinar duas vezes por dia enquanto ele tomava a cloroquina, pra ter certeza que ele não tinha desenvolvido problema no coração. Justiça seja feita. Embora essa tese de vencer o vírus, pegando ele, seja uma bobagem, o Bolsonaro não foi o único governante a acreditar nela. Na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro Boris Johnson também chegou a defender a ideia pra tentar, ao mesmo tempo, controlar o vírus e salvar a economia. A diferença é que o Boris Johnson sabe ler. Em março de 2020, saiu uma pesquisa científica mostrando quanta gente iria morrer se esse plano fosse levado adiante. Então ele mudou de ideia, na hora, e passou a investir na vacina. Isso faz mais de um ano. Bolsonaro recebeu aqueles mesmos dados, mas não teve coragem de mudar de ideia e seguiu em frente, fazendo tudo pra pelo menos 70% dos brasileiros pegarem o vírus o mais rápido possível. E não é só que ele se omitiu, ele agiu. Jair Bolsonaro trabalhou para o vírus o ano inteiro. E essa foi a primeira vez em que a gente botou Jair Bolsonaro como sujeito do verbo trabalhar, ao longo da história desse programa. Mas sim, ele trabalhou. O mais importante grupo de pesquisa de saúde pública da USP documentou em detalhe essas ações, acabando com qualquer dúvida de que tenha sido o acidente. E chegou a cravar. Houve uma estratégia institucional de propagação do coronavírus no Brasil. Ou, na linguagem jurídica, fica, vai ter dolo. A advogada Daisy Ventura, que comandou a pesquisa, explica aqui pro Ártila Yamarino. Coitado. Então, a estratégia de base era essa. Disseminar o vírus pra encurtar a crise. Incentivar as pessoas ao contágio. Incentivar como? Exaltando a valentia das pessoas. Ameaçando com o desemprego. Ameaçando com a fome. Não sei se vocês repararam, mas nessa live, o Átila está a cara do Jesus histórico. Será que não fazem simulação pra ver como era a cara de Jesus? Então, isso é claro. Se Jesus tivesse ficado um ano trancado em casa, comendo cup noodles. Mas por que será que ele tem essa cara? Talvez porque ele tenha atravessado uma Fiocrucis. Hum, eu sou o caminho, a verdade é a live, disse ele. Verdade não, ele é o Jesus. Não, né? Cairão 100 mil ao teu lado, 500 mil à tua direita, e tu não serás atingido se ficares em casa, disse ele. Mas, enfim, os pesquisadores conseguiram identificar centenas de atos, incluindo a criação e a modificação de centenas de normas e de regras, o boicote sistemático de qualquer pessoa que tentasse combater o vírus, seja ele governador, prefeito, deputado, juiz, militar, além de uma grande campanha de propaganda envolvendo pagamentos de milhares de reais de subcelebridades que tentavam convencer as pessoas da eficácia de medicamentos que não tem eficácia nenhuma, sim. Ao invés de comprar anestésico para intubação, o governo comprou influencer, que, claro, também ajuda as pessoas a respirarem, mas com posts. Posts do tipo, não pirar, respirar. É isso. É isso que um youtuber faz. Ao invés de intubação, eles fizeram yutubação. É outra coisa que eles investiram. Há um ano, também, o presidente chama lockdown de fracasso, fala que ele não dá certo, promete jogar pesado contra qualquer medida de isolamento e distanciamento. E não só fala, como ele dá exemplo disso. Na pandemia, Bolsonaro promoveu ou participou de uma média de uma aglomeração por dia. E não foram exatamente aglomerações indispensáveis. Ele foi comer pão doce na padaria, foi andar de jet-key, cumprimentar pessoas que estavam na lancha, participou de uma cerimônia de lançamento de um selo comemorativo de sei lá o quê. Enfim, você pode até dizer que ele está no direito dele, né? Afinal, ele também é filho de Deus, sim, que nem Lúcifer. Agora, não dava pra mandar todo mundo pra rua sem minimamente ele tentar convencer a população de que era seguro sair de casa. O que ele fez? Tem um elemento essencial nessa estratégia, que é a promoção da crença num remédio milagroso. O Átila dá uma imagem super autoastral aí pra gente, o nosso Jesus histórico. Ele explicou muito bem o papel da cloroquina no projeto bolsonarista pra Covid. Imagina que você quer mandar as pessoas para morrer, para a morte. Se você pegar essas pessoas, colocar no avião, chegar lá em cima e falar pra todo mundo, pula, elas não vão querer pular, porque elas estão sem paraquedas. Você vai fazer mais gente pular do avião se você der uma mochila sem paraquedas dentro e falar, sem paraquedas dentro e falar, pula, porque agora as pessoas se sentem protegidas. É isso que a gente tem no Brasil. A metáfora é ótima, com uma diferença. Os cientistas, em todos os países do mundo, já tinham avisado para as pessoas, e ainda estão avisando até hoje, que essa mochila está vazia, que, na verdade, essa mochila não é um paraquedas, ela é uma pochete, que encalhou nos Estados Unidos e eles mandaram pra cá. Então, Bolsonaro gastou dinheiro com cloroquina, com azitromicina, com ivermectina e deixou de comprar o que realmente salva vidas, que é um kit de intubação. Sim, não é piada, tá? Em agosto, o Ministério da Saúde cancelou uma compra internacional de medicamentos necessários para entubar doentes graves, deixando mais de mil municípios correndo risco de desabastecimento. Pra piorar, no meio disso tudo, a Anvisa cancelou uma reunião emergencial de compra do kit, simplesmente porque a gente esqueceu de mandar um e-mail chamando os convidados. O governo Bolsonaro só entende o WhatsApp. Quando é pra mandar e-mail, eles ficam meio perdidinhos. Como é que manda áudio nisso aqui? Oi, quero marcar a reunião... Não, não manda áudio, não manda áudio, isso aí não funciona, não tem figurinha! Pior, a insistência do governo no tal tratamento precoce sem respaldo científico tem consequências reais para a saúde de milhares de pessoas. Um estudo publicado essa semana pela USP mostra que 71% dos internados por Covid-19 têm lesão renal aguda, e metade desses casos é associado ao uso de hidroxicloroquina com azitromicina. A campanha anti-Saúde Pública do Bolsonaro não foi só sobre economia e cloroquina. Eles atacaram literalmente tudo que poderia ter freado o vírus. Máscara, por exemplo. Eduardo Bolsonaro recentemente mandou as pessoas enfiarem elas no rabo. Se for fazer isso, aliás, queria sugerir aqui que use a máscara de crochê, porque a N95 não é nada ergonômica. Elas são caras, você não quer enfiar as 50 reais no cu. Melhor não. Tem o ferrinho também, enfim, não recomendo. Além disso, o Bolsonaro gosta de espalhar mentiras, como diz que a máscara aumenta a taxa de CO2 no cérebro. Não está sendo protegido da máscara, não protege de nada. Isso é uma ficção. Quando é que nós vamos ter gente com coragem, que eu não sou especialista no assunto, né, para falar que a proteção da máscara é um percentual pequeno? O que mais se vê por aí é o cara com a máscara toda sedenta, até com cheiro ruim. Isso prejudica... Eu não sou médico, mas prejudica a pessoa. Ela está inspirando parte do CO2 que ela inspirou. Prejudica a ação da pessoa. Se a sua máscara está fedida e sedenta, Bolsonaro deve ser porque o seu filho enfiou ela no lugar errado. Não deixa assim na mesa, não. O que vai que o Eduardo pega deve ser um negócio muito desagradável. Mas o que eu acho mais curioso é que o presidente usa a palavra coragem para quem vai contra a realidade. Não vai ter coragem de dizer que máscara não funciona. Não é coragem, tá? É outra coisa. É noção, é qualquer outra coisa. Menos coragem. Você ir contra a ciência, a física, os fatos, enfim. Também acho curioso que ele tem mania de ficar listando as coisas que ele não é. Já percebeu? Aí ele falou assim, eu não sou especialista no assunto, eu não sou médico, ele sempre fala, eu não sou coveiro, não sou... Ele tem uma espécie de currículo vital ao contrário. Tudo que ele não é. Ficou o dia inteiro falando as coisas que ele não é. É muita coragem mesmo. Para não ser porra nenhuma nessa vida, é uma coragem fodida. Além de fazer propaganda contra a nossa saúde, outro pilar do plano pró-vírus de Bolsonaro foi boicotar todo mundo que tentasse combater a doença em qualquer lugar do país. Já em março do ano passado, ele entrou com uma ação no STF para impedir os estados de limitarem a circulação de pessoas. Ele vem insistindo nisso em sucessivas ações desde então. No fim de semana passado, o juiz preferido de Bolsonaro, que é o ministro Cássio Conká Nunes, colocado no Supremo pelo presidente, ele tomou sozinho a decisão sorrateira de contrariar o que a corte inteira já tinha decidido e liberar os cultos religiosos. Isso foi no sábado, na véspera da Páscoa, tarde demais para o resto do Supremo reagir, mas a tempo de provocar lotação nos templos e igrejas do país inteiro nas celebrações de domingo. Eu não entendo isso, gente. Para quê? Deus está em toda parte. Pede para ele ir até você, ele vai. Não é mais fácil para ele? Ele está em toda parte, ele chega em um segundinho. Ele é grupo de risco? Acho que não. Outro instrumento do qual Bolsonaro abusou esse ano foi o veto. Ele vetou a obrigatoriedade de máscara em presídio, ele vetou a obrigatoriedade de máscara em igreja, ele vetou a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais fornecerem máscaras gratuitamente para os seus funcionários e ele vetou cartazes obrigatórios explicando o jeito certo de usar máscara. Deve ser para garantir a liberdade do seu filho de enfiar a máscara onde ele quiser. Para piorar, Bolsonaro tentou minar a chance que a população tem de se proteger da doença e sair viva da pandemia, que é a vacina. A essa altura, a gente já tem bastante documentado o boicote absoluto que o presidente fez à vacinação no país. Em agosto do ano passado, a empresa americana Pfizer propôs vender ao Brasil um lote de 70 milhões de doses. Seria capaz de salvar a vida de 35 milhões de brasileiros. e o Ministério da Saúde nem respondeu a essa oferta. O diretor da Pfizer chegou a mandar uma carta para o presidente pedindo que ele se manifestasse com urgência se ele queria ou não a vacina e foi desprezado por Bolsonaro. Curioso que, pelo que disse a Michele sobre o Bolsonaro, ele teria bons motivos para entrar em contato com a Pfizer. Faz um pacote, Bolsonaro, porque a vacina já vem com as pílulas azuis aí. Em outubro, Bolsonaro desautorizou seu próprio ministro da Saúde e disse que não compraria também a Coronavac. Tudo isso acompanhado de uma campanha de descrença na vacinação. Ele disse inúmeras vezes que não iria tomar vacina, tal governo chegou a rejeitar o consórcio Covax, que entregou milhões de vacinas pelo mundo, e Bolsonaro ainda foi o único dirigente de um país em desenvolvimento que votou para que a OMC não quebrasse a patente das vacinas contra a Covid, tornando mais difícil ainda a produção de uma versão nacional mais barata do imunizante. Só que, como bom covarde, quando sofreu pressão política e perdeu popularidade por conta da pandemia, ele ficou com medinho e tentou correr atrás da vacina, dizendo que sempre foi a favor. Sim, claro, como eu, sempre foi a favor do Temer, por exemplo. Nunca critiquei, nunca fiz alusão ao fato de parecer vampiro. E eu que faria uma piada dessa? Ou... Um terço das pessoas morrendo hoje de Covid no mundo são brasileiros. Só em março morreram no Brasil mais de 66 mil pessoas da doença. Isso é mais do que o recorde histórico de mortes por homicídio ao longo de um ano inteiro no país. É essa política que está cultivando o vírus no país. Está criando condições perfeitas para ele se reproduzir. E quanto mais ele se reproduz, mais mutações surgem e mais chances se dá para surgirem cepas resistentes às vacinas, que podem causar mortes não só de brasileiros, mas de cidadãos do mundo todo. Quem disse que a indústria nacional está estagnada, hein? Olha o Brasil aí, exportando inovação, ginga, criatividade, nanotecnologia. Mas eu tenho que ser justo aqui, tá? Bolsonaro não é o único covarde dessa história. Um exemplo. Vocês viram como os comandantes das forças armadas reagiram à recente humilhação do presidente? Eles protestaram caindo fora. Diante de mais um dos absurdos diários de Bolsonaro, os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica protestaram oferecendo seus cargos, liberando Bolsonaro para substituí-los por alguém que topasse obedecer. Mas fica pior. Esses mesmos comandantes militares permitiram que os hospitais das forças armadas tivessem 85% de leitos vazios enquanto a população civil morria à espera de UTI no SUS. Sim, ao invés de permitir que civis usassem esses leitos ociosos, eles deixaram a gente morrer. Mas, enfim, tem sido assim com todas as nossas instituições. Em todo governo, por exemplo, desde a redemocratização, o Congresso abriu dezenas de CPIs para investigar suspeitas de crime. Foi assim no governo FHC, Lula, Dilma, Temer. Já teve CPI do futebol, CPI dos manches de veículos, CPI do cartão magnético do SUS, CPI dos bimbos. Até agora não teve nenhuma CPI para investigar a condução desastrosa e covarde de Bolsonaro durante a pandemia. O processo de impeachment já se tornou previsível na nossa democracia. Collor sofreu o processo e acabou renunciando por causa da compra irregular de um carro. Dilma caiu por uma pedalada fiscal e eu aposto que você nem sabe direito o que é uma pedalada fiscal. Já Bolsonaro, que usou os poderes do seu cargo para ajudar a espalhar um vírus mortal dentro do país, segue tranquilão. Ninguém nem abre um processo de impeachment contra ele. Rodrigo Maia adora escrever tweets indignados contra esses crimes, inclusive chamando o presidente de covarde como presidente da Câmara. Ele era a única pessoa com poder para abrir as investigações que poderiam tirar Bolsonaro do poder. Fez nada. Seu sucessor, Arthur Lira, embora tenha feito uma ameaça velada, tomando muito cuidado para não falar a palavra impeachment, também não fez nada. Diante da maior crise econômica de todos os tempos causada por escolha do presidente, os economistas e banqueiros que mandam no país escreveram uma carta. Ótimo. Só que a carta é tão covarde que, em momento nenhum, sequer cita o nome do presidente. Sequer cita a palavra impeachment. Ou seja, o cara é dono de banco, mas tem medo de magoar o Bolsonaro. Semanas depois, apareceu outra carta assinada por seis presidenciáveis do Ciro ao Amoedo e, de novo, eles não tiveram coragem nem de falar o nome do Bolsonaro. Na hora de cravar o 17, uns cinco ali tiveram culhão. Ah, é que ele é instável, as pessoas falam. Ele é muito imprevisível, muito sensível, ele é muito popular com a polícia e dá medo. Enfim, fica todo mundo dizendo que as instituições engrossarem com ele, vai que começa a guerra civil, é melhor não enfrentar ele. Vamos seguir dando indireta. Então, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não vai adiantar dar indireta. O Bolsonaro não entende indireta, não pega. E outra coisa, não faz mais sentido vocês ficarem com medo de guerra civil. Cerca de quatro mil pessoas estão morrendo por dia durante esse governo covarde. Isso é pior que a guerra na Síria, por exemplo. Qual guerra civil que mata quatro mil pessoas por dia? Mais pessoas já morreram de covid no Brasil do que nos ataques atômicos de Hiroshima e Nagasaki juntos. E Bolsonaro, no governo, continua com o controle de outras bombas da mesma magnitude que ainda podem ser detonadas. Como todo covarde, o Bolsonaro só entende que chegou ao limite se ele ficar com medo. Quando Lula reapareceu no cenário político, por exemplo, Bolsonaro conseguiu ficar ali uns 15 minutos posando de pessoa decente, que usa máscara, que quer que você seja vacinado. Queridos militares, deputados, senadores, ex-ministros, juízes, economistas, banqueiros, imprensas, candidatos, vocês sabem jogar pesado. Vocês jogaram pesado contra a Dilma, que não foi acusada de 1% dos crimes que Bolsonaro foi. Vocês botaram algo pra correr. Será que, assim como o presidente, é só com mulher que vocês falam grosso? Tem mais de quatro mil pessoas morrendo por dia. Não tem um animal inflável na frente da Fiesp. Cadê? Cadê o jumeiro da Fiesp? Cadê o jacaré da Fiesp? Sei lá, porra. Não é isso que a Fiesp faz? Não é pra isso que a Fiesp serve? Não é isso, Fiesp? Não é a fundação infladora de espécies? Porra. Ah, não, mas a Dilma não caiu só por causa da corrupção, ela caiu pelo conjunto da obra. Olha o conjunto da obra do Bolsonaro. Isso não é nem uma obra, isso é uma demolição. Vocês diziam que o Brasil não ia aguentar mais dois anos de Dilma. Vocês acham que vai aguentar mais dois anos de Bolsonaro? A única maneira de parar um valentão de Araque é enfrentando ele. Se vocês não enfrentarem esse covarde, ele não vai parar. E aí quem vai entrar pra história como covarde não vai ser ele. Vão ser vocês. Ah, mas Gregório, você também é covarde? Você fica aí atrás dessa mesa fazendo piadinha? Não, eu não sou covarde. Sabe por quê? Eu posso provar. Eu tenho uma medalha. Sim. É uma autêntica medalha do pacificador com palma. A mesma. A mesma do Bolsonaro. E o melhor é que eu não usei solicitar no exército. Eu comprei ela no Mercado Livre. Lembra que eu falei que ela estava à venda no Mercado Livre? Não está mais. A produção desse programa comprou. Obrigado. Boa noite! Semana que vem tem mais! Tchau! 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 E aí